Subprefeitura São Mateus Vamos ao expediente Aqui fazer o que tem de subprefeitura É mais fome E aqui dentro Saindo agora da subprefeitura O expediente Fizemos com o Américo e marcamos Uma conjunta na rua Olaria Lá em cima com a Morgana Para ver aquela questão Da água esgrote Pela proteção da fé Pela força Valeu Ainda 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 Ainda